Happy Maslenitsa! Juventude em Londres para o Festival Maslenitsa. O final do inverno marca o arranque do Festival Russo, neste caso na capital britânica, onde é considerada a maior celebração cultural do país fora da Rússia. O evento tem o patrocínio da Câmara de Londres e também da Naked Heart Foundation, organização não-governamental da modelo Natália Vodianova, dedicada às crianças mais desfavorecidas. No aspecto pessoal, traz-me grandes memórias da minha infância, com bonecas recheadas e muitas panquecas, muito, muito açúcar delicioso e muitos doces. Este é o quinto ano consecutivo do Festival Maslenitsa em Londres, cinco dias de manifestações culturais, com o dia principal na Praça Trafalgar, a tradição e a cultura de mãos dadas numa celebração que decorre em inúmeros países, em especial nos da antiga União Soviética. Na primavera ainda não chegou Londres, mas as pessoas já aqui estão a celebrá-la. Este é o final do Festival Cultural, que trouxe talentos russos até Londres. E traz-me grande talento de Rússia para 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 Londres.